Do nosso plantão policial, agora a história, ô Alfredo, de um homem de 37 anos. Ele foi preso pela polícia militar após surtar. Teve um surto, né? Ele pegou uma foice, que é tipo um facão grandão, né? Pegou essa foice, invadiu a casa do vizinho e foi provocar um verdadeiro terror. Conta pra gente essa história, Alfredo. É, Albert, a polícia militar foi chamada pra comparecer no local onde esse homem estaria com uma foice correndo atrás de crianças. Ao chegar no local, os policiais foram informados pela vítima, um homem de 61 anos, que o vizinho, de 37 anos, teria invadido a sua residência, armado com uma foice, tentado agredi-lo, danificado o carro dele, danificado a geladeira e tentado agredir o filho da vítima, ali o vizinho, uma criança de 10 anos. O Getan, Grupo Especial Tástico de Motos da Polícia Militar, foi até a residência desse suspeito, aonde encontraram um homem ainda em surto no quintal da residência. Homem esse que, armado com a foice, desafiou os policiais, policiais esses que precisaram usar o elastrômetro, aquela bala de borracha, utilizada na calibre 12, na carabina calibre 12, para poder desarmar o homem e fazer a prisão. Um cunhado do suspeito estava na residência, acompanhou a prisão, acompanhou a ação dos policiais militares e contou para o policial que o cunhado sofre com esquizofrenia e, de vez em quando, por conta da falta do medicamento, acaba surtando. E, naquele dia, teria sido isso, na tarde de ontem, teria sofrido um surto. Como ele teria recebido esse tiro de elastrômetro, ele foi levado para a delegacia, lá ele foi consultado pelos militares do Corpo de Bombeiros. O mesmo negou a necessidade de deslocar até a UPA, já que não havia sangramento e não havia hemorragia. A polícia militar fez o boletim de ocorrência por injúria, invasão, dano e também por lesão corporal e este homem ficou à disposição da justiça. Já a criança de 10 anos sofreu um corte próximo à axila esquerda, foi levada pelo pai até o hospital, onde passou por exames médicos e, posteriormente, foi liberado. A vítima contou para os policiais o medo da situação e, agora, fica para essas duas famílias tentar conviver harmoniamente depois dessa situação complicada entre esse rapaz de 37 anos e a família vítima dessa agressão. E a polícia agora tenta entender o que teria motivado para esse homem, sem o medicamento, ter surtado e tentado agredir essa família. Albert. Alfredo, infelizmente, cada dia que passa a gente se depara com as pessoas cada vez mais doentes, né? Cada vez mais doentes, assim, a gente fala doentes psicologicamente, ninguém conversa mais, ninguém entra mais num acordo, né? Não está dando, infelizmente, mais para conviver, porque a paciência hoje é pouco, né, Alfredo? Albert, está pouco, as pessoas estão precisando procurar tratamento. E esses números de pacientes psiquiátricos, pacientes com problemas psicológicos, acabam aumentando e muito, e acabam sofrendo por conta da alta demanda e também por conta do atendimento, que é bem complicado, Albert. Se for depender da rede pública, há demora para ser atendida essas pessoas pelo CAPS e AD, pelo CAPS, onde vai passar por um acompanhamento médico para receber a medicação correta, ter o diagnóstico correto do que está tendo para poder ter um acompanhamento e um tratamento mais específico para aquela patologia, está bem complicado. Então, muitas pessoas acabam aí praticando cenas como essa, outras acabam tentando contra a própria vida, outras pessoas acabam cometendo outros tipos de barbáries, simplesmente por conta de patologias psiquiátricas e a falta de acompanhamento, a falta de continuidade do tratamento para essas doenças. Albert. Então, vamos lá.